Então, vamos fazer uma oração primeiro? Dá pra imaginar. Que bando de otários. Às vezes eu gosto do tipo de inúteis que somos. E aí, como todos dormiram? Bem. Ótimo. Nada bem. Eu vi a Maggie se masturbando. Ah, eu tive um sonho bem aleatório. Peter, você estava lá. Aham. Estávamos em casa. Só que no meu sonho... Ah, Brian, espera. Tem que ouvir isso. Nossa casa parecia com a casa da vovó. E por algum motivo eu estava de roupa debaixo sacudindo um saco de ração. Maggie, você jogou os salgadinhos no tapete. Eu tentava passar aspirador, mas o aspirador tinha muito cabelo por algum motivo. Imagina isso. E Chris, você estava usando gravata porque tinha uma entrevista em uma cervejaria. Dá pra acreditar? É, isso foi um sonho maluco. Essa nem é a parte maluca. Brian, eu pedi pra levá-lo. Mas você ficava dizendo que o seu carro estava em nevada. Nossa, isso é doideira. Stewie. Ah, que se dane. Graças a Deus. Isso é ainda melhor. Ainda melhor. É muito melhor. E, Peter, você queria ir nadar na nossa piscina? Que, é claro, não temos. Aham. Você tinha uma toalha ridiculamente gigante. Aham. E escuta essa. Tinha um nemo nela. Caraca, isso é um sonho e tanto.